Seja bem-vindo a Epandi TV, deixe a sua curtida, comente e subscreva o canal. Sejam bem-vindos ao Freestyle, acreditem como nós, é claro que não é igual. O nosso programa continua a ser fenomenal, e não se esqueçam de algo, subscrevam o nosso canal. Quem fala pra vocês é abdelvo sinistro, com conteúdo explícito, cada vez mais rico no sentido lírico, romper Rappers é característico no lírico, no espírito ou no metafísico. Queremos chegar aos 30 mil inscritos, subscrevam porque vocês reconhecem isso, é muita qualidade, programa de atualidade. E hoje eu trouxe um nigga que é um Rapper de verdade, há muito tempo nas ruas, desde o Big Show Cidade, rompeu Rappers na rua e mostrou a sua criatividade, vocês vão poder perceber melhor de quem se trata, seu nome é Black Historiador, mata-f... Yeah, the motherfuckers está na casa, antes que rimas veem, puto não se atrasa. Freestyle de momento, uma nigga fachada de casa, motherfuck nigga, ok, nigga está na casa. Muito tempo representei daquele historiador, que já está nessa rua, a espalhar o terror, desde o Macarenko, fazia rima como o Tchachenko. Muito tempo freestyle e rompimento. Hoje, continuo sempre na cena, havendo esse mambo, como foi ou então cena. E o people respeita o nigga da old school, que representa, leva o E.K.M.C. como o A.T.Q. Ok, I got it. Freestyle é mesmo assim, não tem mensagem. E nigga conecta, naquele tempo, na passagem que fazíamos freestyle, nas ruas, o Zingan Band. Hoje, na mata-fuck, a história representa o Pai Grade. Yes, continuo sempre na cena e nunca paro, único rapper com muito cérebro, de dinossauro. Claro, nesse mambo já não há reparo, onde está escuro, nigga, deixa bem claro. Luz acesa na banda TV, Black Story até aqui, vocês conhecem o MC. Tática na rima, e o puto nunca para, porque a boca é uma rima e a arma só dispara. Yes, o nigga apanhou o tema, quando a máquina freeze, não tem problema, tem um truque na manga. Black tira a banga, rima e salta, tonic e ganga, ok? Yeah, agora que eu me apresentei, nessas ruas, madafuck, é rompimento, eu forrei, o sensei. Nigga, eu nunca falhei, vários rappers nas ruas, mas nigga, eu derrotei. Historiador, mal, foca em história, desde há muito tempo, eu já disse, represento o D do Macarenko. E continuo, a próxima nigga do Vula M, continuo nessa merda, hoje os estudos treme. Hoje os estudos treme, ele disse isso, mostrou como é que é perito, quando o assunto é improviso. Mágico nos beats, vocês sabem disso, e deixa só mandar um charato para os nossos inscritos. Black Storyador na casa, é um nigga de verdade, fala para as niggas que estão no rompimento na atualidade. O que é que foi o Big Show Cidade? Como é que eram os rappers, é só a lírica, a capacidade. O Big Show, man nigga, foi tudo momentâneo, foi tipo bioquímica juntarem com urânio. Mas só que nigga, hoje fazem tudo escrito, é tão fácil como fazer pão com peixe frito. E acredito que o nosso essencial faz conflito, pois eu pego nesse mambo, mato o rap como um mosquito. O Big Show foi criatividade, hoje criatividade nesses rappers que têm capacidade, ok? E nós nunca parámos, fazíamos no momento, é aquilo que amásmos. E aquele mambo foi um concurso, nigga. Nós viemos muito tempo abuso, o que fazíamos nas ruas, o mambo começou nas ruas. Hoje somos lenda, portanto, sabe tu, o Big Show foi, cu que leva e big nelo. Enquanto nós estíamos em rapero, um castelo, desde o princípio, na nossa lá na rádio. Mas só que hoje os manos, tão tipo jaca paladio, fazem tudo só falar à toa. Por isso uma nigga, black, penetra no microfone e não perdoa, nigga. Ah, não perdoa, ele mesmo é mais velho. Aproveita a falar sobre o contributo do Big Nelo, sobre a questão do hipopo nacional. Será que o Big Nelo só contribuiu no hipopo com o freestyle? Não, Big Nelo desde o SSP, que ele estava sempre aqui a representar os MCs. Quando abriu o programa lá na rádio, aquilo era praticamente para abrir o estádio. Para os rappers que vêm lá da rua, porque muitos manos têm a mente lá na lua. Pois, nós continuávamos sempre a remar, era para dar, freestyleizar, pois, e mostrar, pois. O que o que leva a descoberta, também dá um presente. Mas só que dificilmente ganhavam os rappers, consciente, eram mais os puto da comédia. E lá na rua a gente vivia a tragédia. Oh, eram os rappers da comédia. Porquê que não sobreviveu niggas com uma enciclopédia? Niggas que tinham um conteúdo mais duro. Niggas que na verdade pensavam sobre o futuro. Houve vencedor e tu não és um deles. Porquê que nos vencedores tu não foste um daqueles? O que é que se passa com niggas tipo Rizaca e Dr. Flow? Podes falar mais acerca desses bros. Abre o flashback e quando faz o resto repetiva. Era o tempo da linha defensiva, a voz sempre ativa, a arte expressiva. A gente continuava a gastar a saliva, mas só que o nosso conteúdo era subterrâneo. Era mamos que viam diretamente do crânio que a gente fazia. Desde a rua até no estúdio, freestyle de momento era um simples interlúdio. Extremo, signo, que saca do outro flow. Não, aquele não era nosso, bro. O nigga perdia o laboratório de inteligência. Nós já fazíamos rap com mais experiência. Com a sequência, era o nosso nível de inteligência. Que nós perdíamos e ficávamos no programa. Em quantos mundos iam para ganhar a fama. E a tropa continuava sempre na lama. Mas como se diz, um carro tem que ter guarda-lama. E Garen, pois continuo sempre na cena. Pois, Big Nelo condena. Os undergrounds que estão valar representar freestyle. Yeah, nós já éramos profissionais. Ok, eu que entendi essa cena. Ninguém me leva. Me diz o que é que achas destes niggas que, hoje em dia, não conhecem o Big Show. Que fazem rompimento, mas não conhecem esses bros. O que é que aconteceu de facto? Por que que os niggas do Big Show, hoje em dia, no rompimento, não são citados? Porque passou-se muito tempo que a gente tinha como armamento, rompimento. Mas esses niggas invadiram até a internet. Pois, eles fazem o mal, mas só que ninguém respeita. Esses niggas nem sequer puto são azeite. Então, porra, estão a ser a azeite. Pois, o pois, pois os boy continuam a fazer nessa merda. E hoje o people não se atua. Porque nossa essência era mais diferente. Como já haveria dito, o nosso rap era consciente. Nós viemos das ruas, como ambos são a memória. Muito tempo para te contar dessa história. Pois o people estava na nossa trajetória. Antigamente, nós apanhávamos promatória. Mas hoje tudo muda na história. O puto faz escrito, tem as rimas na memória. Assustam quando sobem no palco o RPL. Vontade em pegar naqueles miúdos, mandar na CCL. Mas só que não. Deixamos a cena. Senti o teu freestyle. Continuas a mostrar que és um rapper original. Mas o que eu sabes és o tal. Tu achas que fazer rompimento elaborado pra ti faz mal. É mal pro hip-hop. É mal pro freestyle. Explica mais um pouco sobre esse canal. Não, não, maniga. A cena não é mal. Mas só que, ahn. Perdemos a sequência momentaneal. E o processo cranial. E o rap no momento perde o potencial. Pois, que não é verbal. Continuamos sempre firme. Porque fazer freestyle é escrito boy, não é crime. Se queres no momento, faça parte desse time. Pois, black no momento. Pois, o nigga faz um filme. Pois, conecta. Freestyle tem momento. Que people respeita. Aceita. Que nessa merda é no janelo aberto. Que a gente já fazia. Desde há muito tempo. Pois, o nosso flow e esse rima. Foram só que eu vente. Mas lamento. Que esses puto assumiram tudo. Mas só que temos hip-hop. Como o nosso escudo. Que tá. Desde a cena do bang. Yeah. Come on. E a gente não perde no sangue. Yeah. Não perde no sangue. Foste muito digno. Para mostrar que em termos de rima. É um gajo maligno. Eles percebem o meu signo. E eu queria mesmo te perguntar sobre o extremo signo. Diverte boi de bifes. Deixa já contar. Diverte boi de bifes. Até com a Uno Czar. Com movimento horrorcore aliado. Explica mais sobre esse bifo. E como foi terminado. Nigga. Ah. Eu sou porque era de rompimento. Yeah. Porque era bom no freestyle de momento. Yeah. Era mesmo a 100%. Quando não eu pego no mic black. Eu rebento. Eu próprio rebentava. Ninguém mais gravava. Quando eu pegava nesse mamu. Ninguém freestyleizava. O people ficava um pouco calado. Enquanto o black tá a fazer freestyle. Os raps só ficavam de lado. Mas quanta história. Da Uno Czar. Os niggas eram meus. Nigga. Não vou lhes acusar. Porque os niggas. Também me deram muita força. Hoje essa cultura. Linha defensiva. Era nossa. Mas com os niggas do horrorcore. Era respeito. Os niggas tinham muita. Batiam sempre no peito. Diziam que eram forte. Que imazavam toda a Luanda. Mas só que linha defensiva. Penetrou. Mostrou quem comanda. Banda. Yeah. E a cena continuou. Os niggas. Diga. Mas só que não tinham flow. Raps tag. Bob da Brace Sands. E muito mais. Representavam a passo. De Vendavais. Mas só que a tropa também. Boy. Não ficava atrás. Representava freestyle. E aquilo que é capaz. Pois. Isso era a história. Que nós já fazíamos. Enquanto muitos rappers. Simplesmente assistiam-nos. Pois. E a arte continua. Desde a casa. Arte. Motherfuck. Até a rua. Até a lua. Mas é algo que ainda não me convence. Tiveste bife com o raf tag. Bob da Brace Sands. Yeah. Mas tudo na linha defensiva. Não vou repetir mais. Maniga. Para não gastar saliva. Eu já te disse. Que o rompimento foi de paz. Yeah. Rap estava na outra classe. Yeah. E muitos rappers nem se liguei tão quase. Aquilo era nível da MTV Bass. Pois. Isso era certo. Nigga. Era dar com certo. Fazer freestyle de momento fazer com teu nigga. Nigga. Então se liga naquilo que eu vou te dizer. Aquilo não era só o rompimento. Era se romper e mandava um bife disco. Aquilo era petisco. Onde havia chuva. Não havia chuvisco. Pois nós fazíamos arte. E aquilo era o risco. Pois os niggas viam rompimento como petisco. Tive com Bob da Brace Sands. Tive com Pop o Rafa Tag. Mas é maca de rompimento. Black nas ruas foi destaque. Eles foram. E melhores amantar os Deezers. E battle. Mas nigga. Criaram muitas crises. Eles representavam o horror core. Enquanto nós fazíamos rap. É consciente e puro amor. Pois deve-me o favor. Nigga. Pois eu estou aqui freestyle. De momento sabes. Nós éramos MC a fazer a cena. Pois mente antena. Se liga nessa merda. Que bleca agora a cena. O people da muito tempo já a respeitava. Mas só que esse mambo morreu. E o people já não se lembrava. Então um pleca historiador nos conta a sua verdade. Existia bife entre rappers do Ghetto versus a cidade. Yeah. Existia a neto defensiva e o rock core. Mas os grupos que hoje também estão mano um favor. Ah. Que são os reais camarada. Nigga também vieram. Faziam parte da nossa estrada. E o freestyle e a rima era uma cena muito pesada. Aquilo era tipo tá na escola. Assimilares na tabuada. Pois se liga na cena. Pois black nunca para. Aquilo era rap consciente na nossa cara. Black am para. Alguns nigga que não tinham consciência. Mas havia rapper. E aquilo era referência. Pois me ligo naquilo que eu faço. Nigga. Pois eu não me atraso. Nigga. Freestyle de momento. Mesmo assim eu sou de aço. Nigga. Hoje o mambo todo mudou. Nigga só querem escrita. Não se preocupam mais com flow. Nem métrica. Fazem merda. Mesmo sem estética. Pois eu trago a prática. Com matemática. Ártica. Isso é que eu faço boy no momento. Pois o cérebro no laboratório. Maniga. Eu sempre invento. Yeah. Yeah. Pode mandar mais perguntas. Mas cuidado maniga. A cena nunca tá junta. A cena nunca tá junta. A cena tá sempre separada. É bom ver niggas que tem uma mente equilibrada. Elevada. Jogo de palavras. Rimas que se enquadra. Um MC que não é o draba. Um gajo mágico com as palavras. No entanto. Quero saber um facto que me trouxe curiosidade. É mesmo sobre o Big Show Cidade. Teve como vencedor. Lil Jorge. Doutor Romeu. Tem mais um outro que eu não me lembro. Mas o que que aconteceu? Por que que o teu grupo nunca chegou a vencer o prêmio? Por que que vocês nunca chegaram ao Grêmio? Por que que nunca chegaram a vencer aquele concurso? Se a maior parte dos comediantes eram literalmente vossos putos. Hoje eu disse maniga. Para além de ser concorrente. Nós émos rappers. Que é te apresentar ambos conscientes. Já te disse os nomes. Que saca em muitos manos. Enquanto nós estávamos maniga. Nós celebrávamos a arte. Enquanto os putos iam fazer comédia. E no Big Show. Ganhavam mais niggas merda. Que não fazia nada. E que ficavam fora. Enquanto nós tre... Como demolidora. Já se liga no 20. Mas niggas se liga no assunto. Enquanto os rimavam consciente. Outros traziam presunto. Que não fazia enfeito. Da merda nossa refeição. Aquilo underground. E com essencialização. Havia divergência. Por que? Tinha um niggas que tinha que estar no top. Com experiência. Como Doutor Flo. E como falaste Doutor Romeu. Foram um dos niggas que os manos levaram o troféu. Reais camaradas. Big Show. Que a gente está no outro patamar. Sempre a focar. Rimas do momento. Sempre a dar. Enquanto havia. Os putos a fazerem outra cena. Nós estávamos naquilo. Que era a mesma cena. A fazer. O repapo consciente. Aquilo era na rádio. Era escutado em toda gente. Então people. Ouviam o nome. Ligavam. E falavam. Pelo telefone. Então se liga com a mãe. E a. Que a história é essa que eu te digo. Pós eu ligo. Freestyle tem momento. Tu sabes maniga. Que eu não brinco. É a cena. E é a cena que nós passamos. Nós fizemos essa arte. Porque bem nós armamos. Nós amamos. Essa cena é verdade. Toda a gente sabe. Sentimos a tua criatividade. Elasticidade. Em criar rimas na verdade. E nos trazer um pouco back. Na dance do Big Show cidade. Vamos. Para um tema que pode ser atrocidade. No off me disseste. Que tu não respeitas o Fly Squad. Porque o que é que se passa? Não aceitas ele como rei? Não aceitas ele na rima. A mandar as leis? Porque é que não aceita? É que ele é um rei do freestyle. Que o Fly Squad como ele no rap não é igual. Qual é o teu ponto crítico. Sobre este lírico. Nos transmite a tua rima na sombra. E até o espírito. Yeah maniga. Yeah eu respeito o nigga Fly. Mas sou que ele é de Nick. Ou sou tropa da FBI. Então se liga maniga. As ruas sempre foram atenta. Pós nigga. Há quem tem que respeita. Quando os putos penetraram. Sempre lhe respeitei. Mas ele. Quando é. Ele. Sabe o rei. Que estava sempre no rompimento. Sempre a fazê-lo. Mas só que nigga perdeu. Alguns extremos. Que não conseguiu. Há a fama. Penetra o microfone. Ou já disse. Não há drama. Continuo. Sempre a falar. Do mano. É que falaste no freestyle. Éramos todos mano. Mas só que. Houve. Diferença de passe. Como já disse. Alguns estavam noutras classes. E não poderiam fazer. A mesma fase. Então tivemos que separar. Algumas bases. Unidades. Em cada bairro. Em cada zona. Pós era uma bomba. Que que nem qualquer gajo assona. Mas flash quando entrou. Confundiu um coxo. Mas só que. O nigga tá de Porsche. Mas não. Quer dizer que o nigga. Hoje ganhou. Nós continuamos no mic. Aumentamos mais no flow. Mas o nigga. Até agora. Não sei se ele entendeu. Que mesmo quando era o que ele tem. Eu que tenho o troféu. E há pos. E nada é dado ao contrário. Eu pego nesse mambo. Mas nigga. Não sou adversário. Nem quero bife com ninguém. Eu faço a 100%. Primeiro explico o beat. Depois é que o flow vem. Obrigatoriamente. É sempre assim. Sempre esquisito. Isso é só freestyle. E eu não quero conflito. O nigga permanece. Na sua. Faz a sua história. Enquanto que ele não se esquece. Meu nome é Blackstoria. E o assunto é sempre esse. E quando faço freestyle. Minha nigga. A cena sempre aquece. E o Fly sempre foi um bom nigga. Já me esqueço o nome da passe dele. Mas o nigga. Hoje criou a RPL. Como é. E foi a caixa de Pandora. Nós já estávamos nível. Vemos uma cena amadora. Mas os putos. Seram putos. Que tentavam sempre romper. Então escuta na banda. Sempre amantei. Sou ali a olhar. Eles a pensar. Que estão a rimar. Mas só que nós nigga. Só estávamos a pausar. Ver os putos a fazer freestyle. Mas não são profissional. Uma mosquisição normal. Mas nós somos fatal. E continuamos sempre na cena. É mesmo assim freestyle. De momento black em plena. Em plena reina. E faz freestyle em diversidade. Pois. Yeah. Foi no tempo de Big Show Cidade. Big Show Cidade. Vamos dar um shoutout a todos niggas. Que continuaram a mudar. As nossas vidas. Que serviram de inspiração para nós. Para aqueles da antiguidade. E os da atualidade. Que nunca laram a sua voz. Hoje. Vamos entrar num assunto de rap. Um assunto ligado às mixtapes. Um assunto ligado a fortes e wakes. Mas antes nos diga. Qual é o teu problema com o Valete? O Valete só fez uma introdução no seu álbum. Queria romper os negros. Os niggas fugiram, claro. Mas só que a tropa quando ele veio a Angola. Preparamos uma boa roda. Para ver se o nigga entra. Improvisa um freestyle. Vamos atrás do nigga. Para um confronto verbal. Uma nigga era rap. Não era nada romântico. Lá encontramos meio do vula. No cine atlântico. O nigga saiu do palco. Lixa mamu. É como é o Valete. Queremos rompimento. Como é que é? Yeah. O nigga nem sequer não estou. Falou não. Mãe nigga. Estou a gravar o meu álbum. Bro. Vou subir novamente. Que eu não posso fazer rompimento. Porque esse não é o mamu que me trouxe no momento. Eu vi cantar. Vi mostrar aquilo que quero cantar. Mas só que eu disse. Mãe nigga. Como é que você está a apostar nas tuas músicas? Que querias romper o nigga na Tuga. Ainda principalmente. Aqui em contato onde as ruas. Que permanecem. Representam o rap em Angola. Se não for é rompimento. Então vamos levar a pistola. Mas não. Eu não tinha violência. Aqui era combate verbal. Sem falência. Infeliz seguimos. Ainda mais no Bahia. Pra ver se o nigga no rompimento. Ele fazia. Chamamos o Bomba Jack. Chamamos o Bomba Jack. Explicamos no Bomba Jack. Que nós vemos aqui. Queremos o rompimento com o Valete. Queremos que ele mostre a sua habilidade. O nigga disse não. Mas nigga. Esses nigga tem agressividade. Mas nem sequer fizemos. O nigga só ficou de lado. Enquanto é uma nigga de vula. Achá que bem inspirado. Pra agarrar no nigga. E poder até mastigá-lo. Poder no freestyle. Uma nigga também massacrá-lo. Mas só que o nigga sempre fugiu. Não assumiu. Aquilo que no disco ele meteu. E eu te digo que o nigga cometeu. Atirou para o gato. Mas só que o gato não morreu. É mesmo assim. Não precisava uma nigga. Pois não me atrasa. Um gajo nunca mais fez a cena. Estou a tentar improvisar. Porque aqui já não tem mais ruas para improvisar. Ok. Então o nigga mostrou o seu skill. Pra quem não entendeu. Disse que o Valete fugiu. Lançou o disco e mentiu. E ele foi lá procurar para mostrar skill. Ele disse que não é wake. Resumidamente disse que procurou o Valete. Ok. Ele disse supostamente a verdade. Mas por que que o teu bife te veste bife com raf tag? Qual é a causa daquele bife? Por que que você e a Uno Kizar tiveram dizes? Como é que foi essa vossa dica com o movimento horror cor aliado? Por que que estavam todos separados? Por que que estavam de outro lado? Será que o ego era muito elevado? O que que tinha acontecido? Eu já disse, maniga. Era tudo pelo hip-hop consciente. Que nós fazíamos por essa gente. Fazer freestyle, nigga, não era de repente. Era assimilar até conscientemente. Rima na arte e em frente do MC. Representar e falar madafuck. Nigga, estou aqui. Mas só que esses gajos não fugiam. Estavam sempre no estúdio. A fazer, a gravar cena. Como interlúdio. Mas só que a gente procurava fazer algo diferente. E nesses madafuck lhes dá mangueira ou purete. Mas só que o horror cor era música que fala de mortos. E há, são cenas que metemos nos gotos. Nós éramos mais horror consciente. Como já tinha, nosso rap era pra frente. Fazer o mambo mais abrangente. Interventivamente, fazer hip-hop consciente. E há, a diferença que eles eram da cidade. Nós éramos do gueto. Provisivamente, não havia respeito. Os niggas falavam. Os niggas só rimavam. Enquanto nos encontravam. Os niggas próprios calavam. Os niggas se abalavam. Os niggas fugiam do mic. Portanto, nunca houve uma única fight. Único, único. E há, uma única luta. Pós freestyle. Essência de par, escuta. Enquanto o Havtag lançava disso na linha defensiva. Nós mantínhamos recuação. Como uma força ativa. À espera que podíamos responder. Mas o Havtag era só bom em ofender. Rompeu o extremo. Rompeu todos os manos. Mas só que, maniga. Nós nem sequer virámos o cano. Porque ele tentava romper. E há toda a linha defensiva. Mas como já disse. Nós não mandámos cenas negativas. Se avizíamos cenas cada vez mais conscientes. Já disse, maniga. Não era rimar de repente. Não era facilidade. Era simplesmente criatividade. Pós a gente fazia. Para a merda dessa cidade. Angola. Ou seja, lá Luanda. Ei, a banda. Pós black pega no mic. Maniga, sempre comanda. Pós atrevidos que venha. Pós se empenha. Onde havia fogo de rompimento. Não havia lenha. É a senha do RP. Que está sempre mais firme. Como já havia dito. Uma niga ser rapper não é crime. O Havtag. Eles faziam horror core. Nós éramos conscientes. E era a passe do historiador. Que representavam o hip-hop consciente. Para agradar até a toda gente. Toda gente. E vamos mudar essa cidade. Com muita rima e com bastante agressividade. Agressividade. Todas as mães sabem que a nós não invadem. O Nuclezar e o extremo signo era o Zama Bin Laden. Era vosso líder. Será que isso é verdade? Será que o extremo signo era o mais mau do Big Show Cidade? O que é que aconteceu? Por que é que vocês eram tão maus? Mas foram rompidos pelo Dr. Romeu. Não é o que é que aconteceu. Uma niga é o que é que acontecia. O freestyle era o nosso dia. Prato de dia a dia. A gente fazia. Seja na rua. A gente sempre cria. Extremo signo. E o próprio alazema. Era o niga que representavam mesmo sem problema. Faziam freestyle de momento. Não importava o tema. O niga fazia o mambo. O niga tira a teima. Controla. A linha defensiva era o niga do gueto. Que queriam estar na cidade. Para conquistar o seu respeito. Aceito. Que aqueles niga eram o mais forte. Comparando com niga de horror. Com os niga estiveram do norte. Mas só que. Nós representávamos o nosso sul. Como já haveria dito. Nós somos todos os school. O alazema tinha habilidade. Rompeu o raf tag. O MC Kappa. Me lembro aquela etapa. Mas a mente não me escapa. Foi no time Elite. Isso. Eu estive lá. Recebi o convite. Quando o alazema rompeu. O único rompidor da Angola que tem. Testamento de rompimento. Mas niga fica atento. Ele é que tem. Mas niga vem e senta bem. Poxa. O rap tag também estava lá no palco. A fazer freestyle até o momento. Mas só que as rimas tinham um buraco. Niga não assimilava freestyle. Em condições. Já se metia com o alazema. Que era os leões. E o meu niga extremo signo. Como já deveria dito. Era um niga muito maligno. Conquistou o Big Show de Brad. Um latão muito furioso. Mas só que era uma da foca. História. Niga muito temosa. Aí foi a ascensão da linha defensiva. Que fazemos freestyle para uma força mais ativa. Ok. Falaste numa cena que até agora a maniga não me escapa. Há um assunto que há pouco tempo se destaca. Quero saber o que é que se passa com essa raça. Que se metia com revas como MC Kappa. O que é que o MC Kappa tem a ver com o vosso confronto? Será que ele esteve na rima no beat? Será que estava lá bem pronto? Estava lá no palco a romper com vocês? Eu conheço MC Kappa apenas a partir dos seus CDs. Então explica mais um pouco sobre o que é hoje. Será que o que temos ontem é diferente do que temos hoje? O que é que se passa com MC Kappa nessa história? Com MC Kappa hoje não tivemos bife. Maniga nem conflito de quem tem mais grife. Aquilo era só RP que a gente fazia. E a MC Kappa. Mas a gente não se rompia. A gente se controlava o que aquilo que o mano cantava. Era revolução. Até o mano apilabia. E a nigga continuava a fazer da coligação pré-esférica. Era as rimas de arte, maniga. Com muita estética. Pós-controla. MC Kappa, um dos melhores de Angola. A pegar no MC. Cantou com a viola. Cantou com o Belto da Meida. Cantou com vários niggas. Não via bife. Maniga. Portanto se liga. Era simplesmente que o bife que ele teve com alazema. Lá no time elite era greve. Oh, yeah. E eu me lembro muito bem. O alazema estava milho. MC Kappa estava sem. E tem muito mais. Rap Tag também estava lá. A gente já sabia como improvisar. Ou assistia. Se bem me levo. Milho e novembro. Freestyle. Tem momento, maniga. Um gajo perder a reterte. E a OP. Netro no mic, maniga. Pós eu nunca paro. Freestyle. Maniga representa os mambos. Bem claro. Falaste do MC Kappa. Também. Do maniga. Alazema. É mesmo assim o rap de hoje. Maniga é muito problema. Antigamente era mais rap. Era tudo. Estava no sangue. As cotas que escutavam rap. Berrava a suco e yang. Era tipo uma guerra. Maniga. Maneira de bang bang. Enquanto havia rap na rua. Havia gang. HTA de bosquade. Maniga e alameda. A fazer a luta física. Que não era a coisa certa. Enquanto a gente estava nas ruas. A pundar com o lyricismo. Era arte e poesia. E muito civismo. Arte e poesia. E muito civismo. Vimos isso. Queremos explorar um pouco mais o teu improviso. Queremos entender a tua essência. A tua tendência. Explicaste uma história masculina. A parte da violência. O que é que se passa? Havia niggas nos shows que lutavam. Alguns niggas brigavam. Porque batalhas não ganhavam. Eu vi o testamento. Me passaram a mensagem. Que havia muita luta. Se calhar por falta de bagagem. Bande niggas que na rima. Não eram agressivos. E iam lá no físico. Para tentar algo nisso. Então explicam mais pouco. Acerca desses bros. Ouvi dizer que também um dos niggas que mais lutou. Foi o Dr. Flow. Falam muito desses niggas. Que lutavam. Porque na batalha eles nunca ganhavam. Será que o rap daquela altura foi só rompimento? Ou se alguns de vocês também tem um passado violento? Todo mundo era de grupo, uma nigga. Se liga naquilo que eu faço. Se liga naquilo que escuto. A gente tava nas ruas. Era crescimento. Sabes que quando veio o filme do Zé Pequeno. Aquela merda abrangiu para toda a sociedade. Não importava quem era mais velho. Não importava a idade. Todo mundo queria ser. Simplesmente o Zé Pequeno. Arma na mão. Vamos na rua. Maniga. Eu sou um veneno. Mas não. Tudo foi ao contrário. O rap veio. Nos meteu na nossa posição. Era a luta, mas não era a confusão. Enquanto os mano se agrediam. Nigga. Com o irmão. Nas ruas. A violência era mais crítica. Mas isso também tem a ver com a causa da política. Investida na merda do nosso país. Portanto, a violência sempre foi de raiz. Mas nós apanhamos a pata. E deixamos de lutar. Deixamos o microfone e começamos a arrumar. Onde se criou uma nigga. O Big Show Cidade. Pois nigga não tem mais nas ruas. Muita agressividade de luta. Luta, violência ou delinquência. Nigga perderem até a paciência. E nós preferimos mudar a consciência. Porque esses mundiais seriam referência. Como Fly Squad e Osher. E muitos manos que estão aí também a bater. E podes crer que um dia também vai ser você. Se liga que estamos aqui. Vá fazer o movimento. Uma nigga pode crescer. Pode crescer. Mambo tá controlado. Quero saber a história que tu tens guardado. Sobre o percurso dos calibrados. Rappers icónicos que lançaram álbum. Negócio fechado. MC K. Fazer voo e voo e nigga. Foram o nosso bro. Faziam parte da linha defensiva. Nigga compartilhávamos o flow. Nigga vieram e depois. Mas nigga se afastaram. Não sei. Como é que o nigga se apostaram. Nigga saíram do underground. Fizeram comercial. Mas nós ficamos no underground. Porque a essência é essencial. Era isso que nós queríamos. Revolução. Fazer underground sempre com o mic na mão. Não perder a essência. Continuar sempre no beat. Porque a voz. A maioria da voz. Vinha da street. Enquanto os calibrados. Já faziam-se sensa em toda a zona. Já tinham damas. Ainda bem que não tinham taladona. Mas se não os nigga iam fazer todos os movimentos lá. Em mesmo assim. Mas nigga não estamos aqui. Para nos aldrabar. Pois a essência é verídica. Isso requer muita crítica. Pois você disse que nesse mambo. Também vem a força da política. Quem tinha no país. E eu sou rap até de raiz. Mas nigga muito freestyle. Nesses ruas. Podes crer. Nigga que eu já fiz. Eu sempre fui juiz. Nessa merda eu sempre quis. E morrendo com o mic na mão. E eu me sinto mais feliz. O nigga lançaram o negócio fechado. E nós estávamos de lado. Pertenciam linha defensiva. Mas depois ficamos separados. Eles ficaram escalibrados. E nós ficamos nas ruas. Mas só que não ficamos estagnados. E a cena sempre se habitua após. Estamos presentes naquilo que somos. E somos mais fortes. Levando a arte de soma. Nigga pegando o norte. Fazendo a arte. Deem maneira. Para mostrar no people. Que a gente já rompeu além fronteiras. Já rompeu além fronteiras. Rima primeira. Vocês no rap fizeram carreira. Se a carta de condução no rap. A vossa é ligeira. O nigga atropela. Então fique atento. Algo que eu quero saber. De lá pra cá. Será que algo está a desenvolver? O rap será que já morreu na rua ou não? Quero saber a tua questão. Sobre essa opinião. Parece mentira mas é verdade. Mãe nigga vê se aceita. Hoje o rap já saiu da rua. Foi pra internet. Então respeito os manos que fizeram isso. Foi com premisso. Gastaram dinheiro e botaram sangue. Vida nisso. Então portanto. Tem que houver divergência. O rap é que faz pra internet. O que faz com experiência. Aquele que faz com arma. E aquele que vai a falência. Aquele que faz com guerra. Aquele que faz com certeza. Mas o rap mudou um coche. Os niggas estão no mic a ver cash. A fazer a cena. Outros vivem disso. Como já haveria. Levaram o rap com mais juízo. Não perderam a tática. E foram no Business Visions. Portanto controla. Isso é Business Visions. Que esses puto hoje estão a fazer. Tudo para bater. Pegam no mambo. E metem para a TV. E metem o mambo para a TV. Eu quero saber. Como é que está a cena do R.A.P. Comparando ao vosso tempo. Havia mais niggas na street. Hoje em dia. Não temos tantos niggas na street. A mata os beats. O que é que aconteceu. Qual é a razão disso. Bud de niggas na rua. Antes hoje tem o sumiço. Antes tinham black história. Tinha um extremo signo. Hoje temos niggas. Que não sei se são dignos de levarem. Niggas tem mais responsabilidade. E procuraram trabalho. Pegaram na vida da rua. E mandaram para o caralho. Seguiram o lado mais profissional. Pensaram que no dia não viam o dinheiro. Lá no freestyle. Mas isso é importante. Cada um faz a sua vida. Mas as vezes o R.A.P. é um beco sem saída. Porque o fim. Não determina a partida. Pois esse é o man. O naufrago salva a sua vida. Mas niggas essa é a resposta certa. Que black agora te dá. Oh vou te contar. Mas niggas o R.A.P. não estava nem a andar. Mas só que como eu já disse. Hoje o mambo está na internet. Pegando os manos que fizeram isso. Estendam o tapete. Porque não foi fácil. Meter a cena lá. A fazer. Hoje o R.A.P. um pouco também está a desenvolver. Temo força suprema. Temo muitos putos daí. Que fazem freestyle. Nem sequer são MC. São MCs. Então eu vou pular para uma outra questão. Qual é a tua opinião. Sobre o R.A.P. de ostentação. Foi tudo uma ilusão. Portanto meu irmão. Te digo eu sou emoção. Portanto nós tamo no underground. Fazer o R.A.P. Uma niggas. Sente o poder do vocal. Diferente. Daqueles que representam. Sou com mulher. R.A.P. Arte e vida. Dois caminhos. Para você escolher. Entender. Se quer ser comercial. Ou consciente. Fazer como. Um mambo. Mais diferente. Um mambo. Mais. Ya. Mais interventivo. Fazer R.A.P. Com senso positivo. Isso aqui é. Ya. Ya. E já mudamos por uma outra questão. Qual é a tua opinião. Sobre o R.A.P. Da intervenção. Anos passados nós tínhamos um brigadeiro. Dez pacotes. Ou estamos MCK. E B.A.P. De niggas que perderam o norte. MCK. Para não perder o norte. Atenção é a maior referência. Mas de lá para cá. Eu sinto que o R.A.P. Da intervenção. Entrou em decadência. Porque. Fazedores desapareceram. Nesse ano. De lá para cá. Muitos niggas sumiram. Mas qual é o plano? E a intervenção. Era o modo mais especial. Mas só que os niggas deixaram a cena. Foram para o comercial. Querem cash. Querem massa. Querem mambo. Na praça. Os niggas querem dinheiro. Querem tudo. As caça. Ya. Eles esconderam a verdade. Porque tudo que eles querem. É fazer publicidade. E a vaidade. Entre na mente. Controla o cérebro. Com certeza que não vai ver mais intervenção. Do gênero. Ya. Que se fazia antigamente. Não quer dizer. Que os niggas que fazem comércio. São doentes. Tão a ver cash. Tão a ver paca. Têm tudo. Têm em casa. Têm dinheiro. Têm em dama. Fazem vida. Fazem programa. Mas só que nós da consciência. Queremos despertar. Alertar. Queremos a sociedade. A se libertar. Mas só que. Para além da ostentação. Vêm os cota políticos que falam. Isso não. Ya. Isso nos dificulta. Portanto. Com quem dinheiro. Com político. Faz disputa. Então. Ficamos na nossa casa. A espera de algo. Que caia. Dura intervenção. Ninguém. Saia. Ninguém saia. Para mim. Isso não está mal. Continuamos a ser reais. No nosso freestyle. E eu sou. Crack na rima. Percebam que eu não estou bem. Ou queres dizer algo. Digo o que me convém. Crack nessa cena. De fazer freestyle na rima. Percebam que eu sou o tal animal. Quero saber qual é a tua questão. Sobre. Este é o meu signo. Verso Reptile. Qual é a tua opinião. Sobre esse confronto. Que existe entre eles dois. Porque que o bife. Só veio depois. Se o Reptile apoiou. Desde o princípio. O que é que tu achas. Que tem acontecido. Reptile versus extremo. Signo. Qual é a tua opinião. Como é que está ligado. Queremos saber. Qual é a tua questão. Eu conheci. Uma niga. Extremo la moral. Niga do freestyle. Só não sabia. Que hoje ele tem. Bife com rap e tal. Mas isso é normal. Rap tem essa. Uma niga. Portanto balança a cabeça. Rap é certeza. Isso é arte. Uma niga. Não é salão de beleza. Então portanto. Essa merda. Nem para a panina. Quando estamos em bife. É porque. Alguém ensina. Alguém estima. Alguém penetra. E quer isso. Porque também até o bife. Já é um grande business. Yeah. Então. Não vamos terminar. Ainda não. Mas estamos a caminho. Ou seja. Estamos nessa direção. E o nosso convidado. Continua cuspir com muita dicção. Flow métrica. Zero original. Rei do freestyle. Irmão. Quero saber. Qual é a tua opinião. Concernante ao nosso. Rap underground. Pra ti. Quem é o rosto do underground angolano. Quem que tu olhas e diz. O rap mesmo é aquele mano. Eu te digo. Mãe niga. Não vou te mentir. Antigamente via. Um pouco o que DMC. Mas só que. Niga deixou disso. Deixou o mambu do lado. Porque não sei. Talvez o niga já não tá aspirado. Depois. Veio teu pai. Que é o Fly Squad. Porque. Underground. Underground. Eu sou o bad. Mas tá aí. Hoje o niga tá fazendo mambus. Pego no freestyle. Mãe niga. São Luandos. Yeah. O niga entra. Faz tudo com comercial. O niga tem um programa. Take especial. Mas só que fica. Toma like. Nós dois a sós. Como é que ele esquece. Outro rap. Chama o K2. Chama até. O Cristão Lisboa. Será que já não mais. Yeah. Já não há mais. Rapper nessa cena. Freestyle. Uma niga sem. Mix tape. Pelo saber. Podem entrevistar. Alguns manos. Samac é cash. Nós também todos queremos. Então. Portanto. Se fazer a evolução. Temos que chamar. Underground. E Mardande. Irmão. Yeah. Mas só que. Hoje. Não aparece mais ninguém. A falar que eu também sou. Underground. 100%. Mas só que também. Está-se bem. Vamos continuar sempre. Na mesma vibe. Se liga. Que esses putos querem dar mais cash. Pois. Oso um rap. Está no limite. Não se mexe. Pois. Pois. Representa freestyle. Sempre a cena. Pois. Esses putos querem freestyle. Não vale a pena. Pois. Yeah. Eles só querem dinheiros. Falam tudo o que quiserem. Não são verdadeiros. Então eu digo nesse mundo. Que esses putos respeitam. Freestyle de momento. Entram nas ruas. As ruas não aceitam. Entram para a internet. Fazem tudo para bater. E depois saem a falar. Que nomos estamos a romper. Yeah. Que somos nós. Que estamos a romper. Cacir. Matafaka. Eles nunca bateram com os verdadeiros beats. Yeah. Essa é a verdade. Não. Esses putos não têm criatividade. Nós representamos. E o underground é sempre estéril. Meu imperio. Deixamos rap no cemitério. Claro. Que essa merda boy nunca muda. Ouvi esses putos. Parece a ti. Ninha muda. Black pega nessa merda boy. Nunca estuda. E quando estou no mic. Qualquer nigga pega ajuda. Portanto. Maniga. Ou sou considerado Buda. Ou pego nessa merda. Maniga. Portanto ajuda. Quem quiser. Com a tua intervenção. Isso é paz, amor. E underground. Para toda a vida. Isso é um beco sem saída. Essa é a minha partida. Então maniga boy. Não se limita. Que essa arte tem limite. Mas só que não evite. Então entra de verdade. E não espera convite. Não adianta vir falar. Que és o melhor. Que depois vais fugir. Quando estives valor. Vais chamar o nigga. Até daqui zomba. Hoje o fly chama profeta. Até o fly zomba. E essa merda boy assusta. Como é que esses profetas. Tem impresso. Ok. Isso até. São ambos que. Já nem preciso mais falar. Porque eu vou no retrocesso. Já passou. Os niggas fazem o que querem fazer. Todos os que passam no fly. Está a bater. Fly podcast. Maniga. Eu sou mais fast. Então honrar presente o nigga. Algo que preste. Se não é teste. Então não mexa cá em causa. Porque essa merda. Nós cedemos uma pausa. Mas o nigga. Continua a fazer o que tem que fazer. Então se é underground. É mambo que tem a acontecer. Tem que acontecer. Tu podes ver. Que nós continuamos a transcender o nosso RP. Mas eu acho que o hip hop é uma árvore. Dos quais os niggas vêm como rochas e mármores. Saem diretamente do underground. E sobem. Sobem. Alguns começam. Continuam. Os outros somem. Essa questão de underground comercial. Não sei. Mas acho que o hip hop é só para homem. E nós no hip hop hoje temos niggas nos programas. Niggas que estão em todos lados a espalhar a chama do hip hop. E continuam como os niggas da cano cortado. Que desde já eu mando propos daqui desse lado. O que é que acha sobre o programa? Dois contra um ou um contra dois? Não entendi bem. Se podes rimar depois. Qual é a tua questão sobre esse movimento? Sobre niggas que vêm do underground e fazem o seu sustento. Dois contra um. Liricamente desses todos exejun. Esses niggas fazem freestyle. De momento. Mas só que vejo os que estão. Não vá lá comum. Se esse é um comum. Se for pelo ERP. Niggas tá fixo. Mas só que niggas estão sempre no beliche. A chamar niggas que nem conhecem o problema. Niggas que não estão contra o sistema. E você controla o sistema. Que esse niggas trazem problema. Que querem fazer. Para poder ter o cash. Como eu já disse. Mas niggas. Esse rap é our verse. Todos estão de olho na massa. Todos querem estar na praça. Não importa se é na internet. E estão as caça. E essa merda é falsa. E eu tô de uma calça. Pego no microfone. Black. Agora descalça. Rima cerebral. Falaste tu. Um para dois. Pois ações. Mas niggas represento. Só nos leisões. Com esses MCs. Nem preciso falar muito deles. Porque eu faço rima. No momento que arranca as peles. Desses humanos. Que não representam. O verdadeiro hip-hop. Nãe niggas. Motherfucker. Stop. De falar. Desses humanos. Que não tem juízo. Pois é arte. E eu tenho compromisso. Bem nisso. E bem nessa merda. Sempre insisto. Não desisto. Pergunta. É uma niggas de vula. Quando pegamos nessa merda. Se é um barco. Nós somos leme. Estamos no leme. A fazer. A direção desse barco. Tem muitos programas. Que eu não dou nem sequer a cara. E eles nem sequer me chamam. Porque sabem que o niggas é madafucker. O niggas não pede nada em troca. O niggas tá sempre no black. Fazer freestyle. Tem momento. Like Tupac. Em destaque. É a cena que entramos no governo. É o caderno que conta. E a essência. E a consciência. Niggas estão no micro. Para levar a falência. Todos querem cash. Todos querem massa. Todos querem estar sentado na praça. Todos querem ser rei. Abalar a internet. Pois maniga. Ok. Respeito. E o respeito. Estamos terminando. Mas continuamos a fazer o nosso programa. Rimando. Pensando. Criando. Rimas. E aleatoriamente mandando. E continuando a mostrar quem é que tá no comando. Charato a todos que se fazem presente. Subscrevam ao canal. Porque essa cena é consequentemente. O melhor programa que vocês já viram. Charato a todos niggas que criaram rima nos inspiram. Então vamos voltar por um assunto. Um assunto que por acaso há muito tempo já falamos junto. O que é que tu acha sobre o contributo das rádios para o hip hop? Será que as rádios de alguma maneira nos trazem sul e norte? Será que as rádios fazem bem o seu trabalho? Será que a rádio continuou a censura mandar rapas para o carvalho? Será que a rádio tem um bom papel? Ou não? Black historiador continua a rimar e trazer a tua opinião. A rádio eu só contributo no hip hop. É que esses niggas só passam música de niggas que estão no top. Mandam lixar aquele que tá. Não, não lhe mata. Pegam no CD, na pendrive e metem no guarda-fato. E matam mais o músico que teria um sonho. Ouço mesmo o underground intervertivo. Não me envergonhem. Quanto esses manos querem passar o que tá a bater. Tem muitas coisas que nem precisa falar. Você mesmo tá a ver? São os mambo da nossa rádio. Portanto, uma niggas, nem sequer posso ficar calado. Jornalistas querem massa, como os produtores. Falaste de alguns manos, dois por dois, sem valores. Mas, sem valores estamos nós, que não conhecemos. Então fizemos essa merda, Deus, nós tememos. E não tem mesmo mais ninguém que for homem. Porque somos loucos, homem, nessa cena. Ou seja, nessa tenda. Portanto, entenda que o rap é que nós fizemos. São rap é de arte e sempre nós crescemos. Mas as rádio passam música, qualquer música banal. Não pensam a intervenção que é social. Para a ajuda do povo, o problema o povo resolve. Freestyle tem momento, people tá sempre com resolve. Os putos estão nas ruas, estão nas ruas, estão nos becos. Sem pão, os nengues vivem todos há séculos. Tires no rangel. O problema é sempre grave. É uma grave situação que ninguém tem a chave. Pois os putos estão com fome, mãe não têm nome. Filhos têm tudo, nem têm uniforme para ir à escola. Não têm dinheiro, não têm nada. Esses miúdos nem sequer sabem a tabuada. Como já haveria dito, esse mambo não escrito. E eu vou mais além, porque sabe que eu não me limito. Os nengues estão ligados só no Facebook. Na Napa e na escola, putos mostram muitos truques. Isso é que é. Nengues já não querem mais estudar. Os problemas cada vez mais. Estão a aumentar as contas, não estão a trabalhar. Estão em casa a vermelha. Portanto, a vida aqui em Angola é uma armadilha. Portanto, precisamos do rap. Mais intervitivo para poder dar mensagem. Aquilo que é positivo e mostrar a qualidade. Naquilo no tos ouvido. Freestyle é mesmo assim, mãe, áudio sempre ao vivo. É live aqui no Freestyle. Mãe, top. Freestyle representa, mãe, pleca rap. Representa, como já haveria, disse. Esse é o problema. Vamos mudar já de tema. Vamos mudar de tema. Avisem só para rappers, wex. Black lançou mixtapes. Lançaste cenas da pendrive. Lançaste cenas do disco. Voltamos para cá. Continuar a falar um pouco mais sobre esse teu percurso. E continuas a embelezar o teu discurso. Então nos diz como é que foi o lançamento das vossas músicas. As vossas músicas que foram lúdicas. Linha defensiva. Depois fui. Linha, linha, linha defensiva. Como já diria, a força é expressiva. As nossas músicas eram feitas na cassete. Depois o pipo mandava para retrete. Então fomos nos discos. Mesmo com risco. Fazíamos R.P. Niga, mesmo com blisco. Isso era arte de verdade. Nós fazíamos. Fazíamos o que amamos, niga. Nós sorríamos. Pois. Era verdade, pé no sangue. Pois o rapper, como já havia dito, também havia gang. Pois. As nossas músicas são sempre muita arte. Fazendo freestyle, deixando até o mundo a parte. Pois não lançamos muita mixtape. Nem sequer metemos o nosso personas tape. Fizemos uma cena, uma niga mais diferente. Que eu já disse. Que era o hip hop interventente. Que era o hip hop que entrava cá na mente. Que era a arte que hoje bate atualmente. Não lançamos muita música. Opinião pública. Ficamos na nossa passequeira. Posição única. Fazer R.P. Mesmo sem vender. People conheciam porque estávamos a romper. Dentro ou fora dessas ruas. Era certo. Freestyle de momento. Sabes que havia respeito. Mandávamos foder a merda da fama. Pois já disse que não tínhamos nenhum programa. Era arte de verdade. Expressão livre. Freestyle era dos assuntos que era o calibre. Que a gente já fazia. Dessas ruas. A mente é sempre assim. Enquanto o black sempre aluga. Madruga. Pergunta de uma niga. Do vula M. Quando pegávamos no MC. Em qualquer MC gem. Era nossa arte. Lançamos muito. Deixamos muita cena parta. Até no marte representamos. Hip hop ou freestyle. Isso nem porque o Eminem lançou. O 8 mal. Não. Nós nascemos mesmo com isso. Como permite arte. Também muito juízo. Um gajo a que vês broa. Na palavra porque nunca mais fiz. Mas freestyle sou sempre juiz. É sempre juiz. E aqui no rap ninguém rejeita. Mas faz um top 5 dos rappers da rua. Que você mais respeita. Eu não sei. Muitos madafuck dizem que são o rei. Yeah. Aparece até o DM. A falar que quando pega no mic é a terra trem. Yeah. Aparece o teu pai. Flash squad. Que diz que é o melhor. De verdade. Yeah. Yeah. E que é o senhor rompível. Eu que tô na rua. Pra mim isso é inadmissível. Estamos no outro nível. Missão impossível. Estamos no nível. Que pra mim é inatingível. Eles têm cash. Têm massa. Deixa os nigga. Um dia vais ver. Como é que siga. A nossa vida. Diferente. Portanto. Eles têm. Estão contentes. E nós aqui nas calma. Não temos nem. Nenhuma raiva. Fazer freestyle. De momento. Porque ninguém falava. Que os nigga um dia. Podiam estar lá no top. Mas tá bom. Vamos dar valor ao hip hop. Yeah. Às vezes eu me esqueço do que me perguntas. Portanto um gajo penetra. E perde alguns assuntos. Perde alguns assuntos. Por isso na rima eu nunca brinco. Eu queria te perguntar. Qual é o teu top 5? Dos niggas mais criativos. Dos niggas que fazem o vivo. Dos niggas que tu viste. Que são nas ruas mais temidos. Mais temido. Do Jorge. Uma nigga de vula. Já que chora. E muito mano. Tipo AKM. Que já se foi. E também. O mano historiador. Mano Dega. Aquele nigga também. Tem valor. Tem mais outro mano. Tem um mais bli. Gredador. Que tá aí. Aquele nigga no mic. É um terror. Esses são meus top 5. Por tempo uma nigga. Aqui não há Anselmo Ralph. Aqui não há Anselmo Ralph. O que é caminho seu. Com o chão sempre eu tô com o meu. O bife. Com a vida negra. Com a palácia dele. Com o chão sempre eu tô com o meu. Não há um momento. Com o chão. Eu respeito os manos. E maniga. Isso eu aceito. Mas o meu respeito também. Tem um respeito certo. Pois lhe digo maniga. Que eu não estou a confundir. Esses são leões. E esses leões estão a rugir. Mas é que nigga. Estão sempre no backstage. A fazer freestyle. A procura de algum space. Mas só que não. Nós estamos sempre no controlo. Freestyle de momento. Seja bem-vindo ao subsolo. Eu respeito o underground. Eu respeito o extremo signo. Eu respeito o doutor Romeu. Os manos, os manos. Que tão lá naquela mesa de RPL. Como eu já disse maniga. O problema é embora deles. Se terem cash ou dinheiro. Tudo a gente faz. Mas o que nós queremos no rap. É só a paz. Traz aquilo que a arte quer. Para poder vender. E de expulsão nunca se pode se perder. Esse é o último beat. Para mostrar que querias strong. Para mostrar que rap está até em raiz. Armstrong. Para mostrar que para este rap estás longe. Nos responda agora. Qual é o rapper que te rompe? Ainda não vi ninguém. Porque quando eu estou no rompimento. Estou assim. Portanto maniga. Queres rompimento também? Pega do mic. Tudo bem. Não tem maco. Então vamos começar. Estou aqui no freestyle maniga. Só para adorçar. Yeah. Yeah. Eu improviso no momento. Freestyle maniga. Seja bem vindo ao rompimento. Tente ter 500. Ou qualquer mambo. Vencimento. Para nós poder ter a arma. Como armamento verbal. Para pover algum cash. Alguma massa. Pois. Se não rompimento. Assim vai ser da farsa. Foch. Não aguentas. Gamada foca história. Ou tem uns rimas como arma. Não está na memória. Pois. Yeah. O rompimento é inventimento. Portanto nós estamos metendo como saco de cimento. Yeah. E mente mais nessa merda aumento. E sabes que black da história. Nigga. Eu arrebento. Yeah. Yeah. Então nós vamos terminar a nossa sequência rimática. Vamos continuar mostrar nossa rima trágica. Vamos mostrar a nossa estrutura frásica. Nossa rima elástica. Como é que criamos comumente mágica. Nós somos originais. Reis dos freestyles. Nigas com rimas transversais. Que atravessam parede. Entendam o contributo. Vamos fechar com um black historiador. Tens cinco minutos. Hey yo. Pessoal. Nunca mais fui freestyle. Mas representei. Desculpa-me se alguma vez errei. Na rima. Ou nas palavras. Puto não grava. Pega no microfone. Quando rima ninguém se safa. Uma nigga do fula. Ivan Clay. Obrigado pelo acompanharem. Estamos aqui. Yeah. Nigga tão a estranhar. Ok. Freestyle mesmo assim. Estamos a sempre representar. Do modelo único. Sempre a respeitar. Mãe Nigga é bandi. É bandi TV. Yeah. TV. Aí sentada. Nem preciso falar muito. Ou pego no Messi. Não fojo desse assunto. É mãe Nigga. Más bi. E tô sempre a cuspir. Rimas diversificada. Nem sequer tô a cuspir. Nunca mais fiz. Nem num trabalho. Nem num emprego. Mas controlabilidade. Criatividade. Aonde o cego não sossego. Enquanto não tiver alguém rompido. Pós ou só. Como pilates nos Estados Unidos. Esquei. E rimas prepara bem o teu ouvido. Mãe Nigga. Checkmate. Mãe Foca é marido. You know their name. You know the motherfucking feel. Black motherfucking freestyle. Aumenta cada skill. E rappers tão. No grafaniu. Pensam que estão nos Estados Unidos. Mãe Nigga. I keep you. Sempre flow. Cada vez. Sempre mais tranquilo. Eu pego no microfone. E vi perdido o meu avilo. Meu puto. Que começou com a roda do rabo. Do diabo. Freestyle. E mesmo sempre eu acabo. E desmaixa a palavra. E sai uma pedra. O movimento produto. Underground mesmo sem regra. Mesmo assim. E sabes que black não vale a pena. Freestyle de momento. Nesse boy sabes. Ninguém condena. A cena. Pra mim. Ou cena pra ninguém. Freestyle de momento. Mãe Nigga. E há. Tô sempre além. Ivan Klein. Com o telefone na mão. E aí. Mãe Nigga. Cá enche. Underground. Sempre na cena. Nigga. Mando mais um bró. Pensei sem pra si da motherfuckers. Como o showtox. Tipo kickbox. Motherfuckers. Chama-me o Van Damme. Pego no emacino os raps. Amarro com o arame. Nigga. Faço os raps. Nigga. Passar em vexame. Pego nesse motherfuckers. Nigga. Só um vexame. Nigga. Um enxame. Ou seja, de abelha. Qualquer rapper que quer o bife. Lá aconselha. Que o da motherfuckers. A história tá sempre pronto. Freestyle. Flow único. Destas rappers tontos. É mesmo assim. Nessa merda sem desconto. Freestyle tem momento. A arma sempre a ponto. É assim que um gajo entre faz. Freestyle. Dou a passe. Boy. Defenda vás. Esse rapaz. Que eu vi nas ruas. Hoje tá forte. É mesmo assim. Levamos como o meu de transporte. Não mudamos o ritmo. Nem a arte. Nem a essência. É mesmo assim. Valeu. A tua adolescência. Foi nas ruas que aprendeste a fazer. O freestyle. Hoje também estás no limite. Também já és profissional. Já consegues dar entrevista. Para poder rimar. É sempre arte. Nesse mambo. Sempre há. Dar muita temática. Muito lyricismo. Sinto o abismo. Pego nessa merda. Eu causo. Cato solismo. Istmo. Civismo. Motrofolismo. Tudo com ismo. Viso mismo. Simimo com mismo. Yeah. É mesmo assim. O improvido sempre vale. Mas só que. É mesmo assim. Black tá sempre a dar o one dime. Chaba. Yeah. Chegamos o nosso minuto final. Não se inscrevam. Se subscrevam ao nosso canal. Como nós não é igual. A Epandi TV não é só uma TV. É uma torre de freestyle. No qual. Todas as niggas falam línguas diferentes. Deus chegou aqui. Chamou as niggas mais inteligentes. Niggas mais persistentes. Niggas mais resilientes. Niggas que têm parte do universo. E se transferiram para as suas mentes. Isso é. Rimas clássicas para rapas fodidos. Niggas evoluídos. Niggas nas ruas mais temidos. Tentem se meter com todos os meus convidados. Mas acreditem. Nunca tentem se meter comigo. Mas xaráto a todos os niggas que respeitam a nossa cena. A todos os niggas que estão na rua a desenvolver problemas rítmicos. Problemas líricos. Para niggas que de alguma forma já não querem entrar para o confronto físico. Xaráto a toda a velha escola do Big Show Cidade. A quem até hoje sempre representou de verdade. A quem no underground nunca precisou da vaidade. A quem do gueto e sempre representou até na cidade. Era para fechar o programa. Ninguém se meter com todos os meus convidados. Mas também respeito o pai. Essa tua atitude é do teu papá fly. É só que não tem problema. Subscreva o nosso canal. Subscreva o nosso canal. Queremos chegar aos 30 mil inscritos ainda esse mês. Nós estamos juntos. Convidado de hoje é Black História. Subscrevam. Deixem os vossos comentários o que é que acharam do nosso humano. Siga as suas redes sociais. Mas shout-out. Passa uma de forma para os niggas. Black História. Já tens a sua música? Pare. Não publique ainda. Vem aqui na Epam de TV e deixe o público decidir se é IT ou não. Faça já a sua marcação agora na rubrica EIT. Com direito à atuação, mais entrevista e sessão de fotos. Tudo isso num preço promocional. Sou aqui na Epam de TV. A TV que te identifica.